Oi pessoal, eu sou o Rony Tortorella, sou sócio-fundador da DRWeb, agência digital focada no segmento de pequenas e médias empresas. Eu estou aqui para prestar um depoimento sobre o curso Conversão Extrema do Thiago Tesma, que eu acabei de concluir. Eu acompanho o Thiago há bastante tempo no seu blog Master do AdWords, no seu canal, nos seus vídeos no YouTube, e sempre que posso assisto os hangouts ao vivo que ele oferece. Eu trabalho com desenvolvimento web desde 1996, já faz bastante tempo. E com o AdWords relativamente há menos tempo, desde 2012. Quando o Thiago abriu a turma do Conversão Extrema, eu fiquei bem empolgado, porque eu percebi que há chance de ver como as coisas realmente funcionam mais de perto. O curso é bem estruturado, organizado, não é nada que o Thiago fale em aula que não seja de extrema importância para a aplicação em AdWords. O material de apoio é ótimo, as aulas são dinâmicas, as dicas são muito preciosas. Além do conteúdo das aulas, que já valem cada minuto que você assiste, os alunos têm acesso a outros conteúdos, palestras com especialistas, acesso a sites, fóruns de discussão e grupos de acesso restrito, que também são recursos bem interessantes. O outro ponto forte que eu quero destacar do curso são as consultorias. Além das dúvidas que são tiradas durante a aula pelo próprio Thiago ou respondidas por e-mail, por ele mesmo, a equipe do Conversão Extrema presta uma consultoria exclusiva para o esclarecimento de dúvidas, análise de campanhas, resultados frustrados, enfim, que não deram o que a gente espera. E isso vale muito a pena. Eu estava com dificuldade, para vocês terem uma ideia, em implantar um código de conversão que foi falado em uma das aulas, num site antigo, e eu precisei de uma ajuda, e eu compartilhei o meu computador com o pessoal de programação lá do Conversão Extrema, e eles efetuaram a configuração para mim, no meu blog, no meu site, ao vivo, assim, na minha frente. Foi ótimo, foi muito legal isso, deu uma bela de uma ajuda. Logo na primeira aula, eu percebi quanta coisa eu poderia mudar nas minhas campanhas. Eu comecei a aplicar algumas técnicas e tive resultados, eu diria para vocês, que foram imediatos. Para dar um exemplo, eu iniciei a campanha de remarketing com a técnica de ultrasegmentação, que foi ensinada numa das aulas, e foi numa quarta ou numa quinta-feira. No sábado, eu recebi um WhatsApp do cliente, que é o presidente da empresa, e ele me mandou o seguinte, Ah, estamos anunciando no UOL, e cheio de interrogações, assim. Ele ficou super contente, e na semana seguinte eu mostrei alguns outros resultados da mesma campanha, não só do UOL, mas páginas de destaque do Estadão, da Folha, do Grow.com, e outros portais de conteúdo que são interessantes e bem focados no público dessa empresa. E nunca a gente pensou em anunciar nesses canais, devido ao custo da veiculação. Aí me perguntam, quanto custou essa exibição? Eu vou dizer pra vocês, custou alguns centavos de cada clique que eles receberam. Então realmente, só com uma técnica que foi aplicada, resultado imediato, já valeu o curso. Pensando no investimento, eu diria pra vocês que o curso Conversão Extrema é de graça. Se você é consultor, como eu, desenvolvedor web, tem uma agência, enfim, você paga esse curso com um projeto que você vende. Um só. Se você tem uma empresa e já anuncia no AdWords, você recupera investimento simplesmente deixando de gastar dinheiro. Dependendo do volume de investimento que a tua empresa faz, no primeiro mês você já recupera o valor desse curso. Então, portanto, pessoal, podem acreditar, o curso Conversão Extrema vale muito a pena. Ele abre muitas portas pra vocês encontrarem os caminhos certos de como anunciar no AdWords. Tá bom? Acho que é isso. Valeu por enquanto. Boa sorte. Um abraço aí pra todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.